Lembram-se quando Arwen no filme surge para resgatar Frodo após ele ser ferido pelos Nazgûl? Ouvimos muitos diálogos em élfico ali, alguns deles sem legenda ou tradução. Que tal entendermos todos? My governing Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deixem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje damos continuidade à sequência de vídeos focada na trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson. Para muitos de nossos seguidores, a introdução à obra de Tolkien. No vídeo anterior, analisamos as passagens em élfico do prólogo de A Sociedade do Anel. Agora, passamos à próxima sequência, em que há vários diálogos em Sindarin, partes dos quais sequer são traduzidos ou aparecem de forma incompleta nas legendas. Prontos para mais esse TT Languages? Vamos lá! Damos então sequência à análise linguística do filme A Sociedade do Anel, após os hobbits serem atacados no topo do vento. Em quatro passagens, ouvimos Arwen Undomiel, filha de Elrond e neta de Galadriel, e Aragorn falando em Sindarin, ou mais propriamente Neo-Sindarin, dado que muitos termos utilizados foram criados pela equipe de consultores linguísticos do filme, liderados por David Sallow, uma vez que Tolkien nunca chegou a completar a criação de suas línguas élficas. Não entraremos aqui absolutamente na polêmica discussão sobre o papel de Arwen nos filmes, e nessa parte da história em particular. Originalmente quem aparece no livro é Glorfindel, e não ela. Muito já foi debatido sobre isso, e nesse sentido recomendo que assistam alguns vídeos aqui do canal, indicados aqui ao meu redor. As pessoas têm os filmes com muito carinho em suas lembranças, muitos só vieram a conhecer Tolkien por intermédio deles, mas é sempre bom lembrar que são apenas adaptações, e que há centenas de diferenças mais ou menos significativas entre os filmes e o material original, e vale a pena sempre voltar à fonte. Estamos tão acostumados com a versão de Peter Jackson que, por exemplo, muitos nem nos lembramos que aquela cena do ataque dos Nazgul, em que Frodo ficou ferido no topo do vento, nem ocorreu daquela forma. Tampouco foi Arwen, ou mesmo Glorfindel, que peitou os Nazgul no val do rio Bruinen, ou Rui das Águas, mas o próprio Frodo, sozinho. Para o que debatemos nesse vídeo, recomendo dar uma relida nos capítulos Um Punhal no Escuro e Fuga para o Val. Ao todo, quase 50 páginas que se consegue ler super rápido. Muitos ficarão surpresos com as diferenças gritantes. De volta ao filme, no primeiro trecho, Arwen aparece para Frodo já bem debilitado e fala em Sindarin. Frodo, não precisamos traduzir, né? Im é o pronome de primeira pessoa, eu. Arwen é o nome de nossa personagem de destaque aqui. Telling vem da raiz tol, vir, com o sufixo n da primeira pessoa do singular. Eu venho. Não temos esse verbo completamente conjugado nos escritos de Tolkien. E essa variação na raiz do verbo é uma sugestão de David Salo. Lê é uma forma polida do pronome de segunda pessoa do singular, te, a ti. Faed é mais uma construção proposta por Salo. A partir da raiz fa, que tem entre seus sentidos o de auxiliar, ser útil, ajudar, estar disposto a assistir alguém. O sufixo ed forma o substantivo verbal, o nome da ação, semelhante ao nosso infinitivo. Juntando tudo seria Frodo, eu sou Arwen, venho ajudar-te. Lasto, nós já vimos algumas vezes, é o verbo lasta, ouvir e escutar, com o sufixo imperativo o. Ouça. Beth é, na verdade, peth, palavra fala, após uma mutação branda, p para b, que marca aqui sua posição na frase como objeto de um verbo. Nin é o possessivo meu. Tolo é novamente a raiz tol, vir, agora na forma imperativa, marcada também pelo sufixo o. Dan aqui é a preposição de volta, de volta para. Nan é na, forma da preposição de direção a, para, contraída com i, in, artigo definido, então, para a, para o. Galad, por fim, é a mutação nasal de calad, luz. Dessa forma, por seguir uma consoante nasal na palavra anterior, após a preposição nan. Temos assim, ouve minha voz, vem de volta para a luz. O trecho seguinte vem logo após. São dois pedaços de conversa entre Aragorn e Arwen. Eles dizem, E em seguida, Arwen, vendo o estado de saúde de Frodo, diz, Aqui, Aragorn responde, Beislin. Beislin. Darfo é o imperativo de Darfa, ficar, esperar. Guin seria a contração da preposição neocinderingo, e o artigo plural in, com os. Beriain seria, Berian, hobbit, pequeno, no plural, Beriain, e aí, depois sofrer a mutação, Beriain. Rühr, é o plural de Rohr, cavalo. Le, novamente, é a ti, para ti. Ad, devolta, ou novamente. Tolzathon, é o verbo tolfa, enviar, mandar vir, com fa, sufixo marcador do futuro, e n, desinência pessoal da primeira pessoa do singular. Então, eu enviarei, eu mandarei vir. Tudo junto, Aragorn diz, fica com os hobbits, eu enviarei cavalos de voltar para ti. Hon, pronome de terceira pessoa, ele. Mabathon, verbo mab, levar, carregar, mais fa, sufixo do futuro, e n, desinência da primeira pessoa. Rojon, cavaleiro, pessoa que cavalga, a partir da raiz de roch, que nós já vimos. Elint, uma forma neocindarin, contração de an, marcador de comparativo ou superlativo, e lint, rápido, ágil, que Salo criou a partir de uma forma antiga do cindarin. Im, como já dito, é o pronome eu. Aro então teria respondido assim, eu o carregarei, eu cavalgo, mas rápido. Aqui responde Aragorn, andelo e ven. Andelo seria mais um comparativo superlativo, usando an, mais delo, um adjetivo neocindarin, criado por Salo, a partir de uma raiz antiga, que teria o sentido de mortal, horrível, odioso, de onde ele tirou, perigoso. E é o artigo definido. Ven é a forma com a mutação branda de men, caminho, estrada. Assim, Aragorn terminou então replicando, a estrada é muito perigosa. Frodo, não precisamos traduzir novamente. Arwen apenas repete o nome do hobbit na língua que eles usavam mais comumente. Mas existe uma tradução para o cindarin, que já mencionamos em vídeos anteriores do TT Languages. Fear é a forma da terceira pessoa do singular do verbo fear, perecer, fenecer, morrer. I seria a forma proposta por Salo em neocindarin, para o condicional se. Afradon do verbo afrad, cruzar, atravessar, com a descendência da primeira pessoa, n, eu. I, artigo definido. Hear, aqui, vem na verdade de seer, rio, após sofrer a mutação branda, em que o som sa se torna ra, e que marca aqui a função sintática de objeto direto. Tur, poder, força. Guaith, povo. Nin, meu, beriafa, do verbo beria, proteger, com a descendência do futuro, tá? Hon, como já vimos, é o pronome ele. Aruen disse, então, Frodo está morrendo. Se eu cruzar o rio, o poder de meu povo protegerá. Notem que, nas legendas do filme, a primeira frase sobre Frodo não aparece. E agora, na fala de Aragorn, be, preposição cognata, ou quenha, ve, como, de acordo com, e este, é mais um neologismo criado por Salo, a partir de uma etimologia de Tolkien, e significaria desejo. Lean, é o pronome possessivo, teu. Aragorn, assim, teria dito, como for teu desejo, como desejares. O próximo trecho curto é conhecido da maioria aqui, dito no filme por Arwen, e no livro, por Glorfind. Noro é o verbo correr, aplicado tanto a pessoas, quanto a animais, com o sufixo do imperativo, o. Lim é o advérbio, ou adjetivo, rápido. Asfaloth é o nome do cavalo de Arwen no filme. No livro, é o cavalo onde Frodo cavalga sozinho, até o Val do Bruinen. O nome derivaria de uma combinação da palavra Ast, luz do sol, e Faloth, uma grande onda no mar cheia de espuma. Asfaloth seria algo como espuma banhada de luz solar. Traduzindo tudo, corra rápido, Asfaloth, corra rápido. E, por último, temos aquilo que no filme seria Arwen, invocando as águas do rio Bruinen contra os Cavaleiros Negros. Nin é o plural de Nen, água. O é a preposição de proveniência, de, vindo de. Riffaigler, com esse CH, que tem um som do J espanhol, rota, ou CH no alemão, Bach. É uma classe específica de mutação de Riffaigler. Nome em Sindarin, das montanhas levoentas, Mestymountains, inglês. Só por curiosidade, essa mutação, pouquíssimo comum, vista mais em algumas palavras, depois das preposições E, fora, fora de, e O, de, vindo de, recebe o nome de mutação oclusiva. Lasto, como já vimos, é o imperativo de ouvir. Beth também já vimos, vem de peth, voz, palavra e fala. Dyer, é um adjetivo, grande, grandioso. Rimo, como podem suspeitar, também é um imperativo, do verbo neocindarin, rima, criado por David Salo, com o sentido de correr, fluir rapidamente, a partir da ex-antiga, rip, correr. Nien, novamente, águas. Bruinen, é o nome daquele rio, cujo primeiro elemento, faria referência, ao barulho de suas águas, o que deu, na tradução brasileira, ruidoságua, loud water, em inglês. Dan, é a preposição, contra, para cima de, in, é o artigo definido no plural, e, por fim, o lair, plural coletivo, derivado da palavra, em quênia, ou alto élfico, uu lairi, referência aos nazgul, os espectros do anel. O elemento, uu, tem um sentido, de negação. O segundo elemento, não é explicado por Tolkien, mas, pode ser que tenha vindo, de laire, verão, a estação mais quente, ou da raiz, lai, com o sentido de viver. Eles seriam assim, os não vivos, ou aqueles que, de forma oposta, àquela estação mais quente do ano, teriam uma natureza gélida, e morta. Traduzindo literalmente esse poema, sem nos preocuparmos com rimas e métricas, teríamos, Águas das montanhas nevoentas, ouvia a grande palavra, Águas do Bruinen, fluir contra os espectros. No filme, parece que é Arwen que comanda aquela reação do rio, mas, no livro, Gandalf explica a Frodo, no capítulo Muitos Encontros, que aquele é uma espécie de mecanismo de proteção de Valfenda. A inundação é comandada diretamente por Elrond, sempre que ele precisa proteger o vale, bloqueando a passagem pelo Val, nome dado a uma porção rasa de um rio onde se pode cruzá-lo. As formas de cavalos e cavaleiros e espumas sobre a violenta inundação vinda do Degeu das Montanhas Nevoentas, por sua vez, foram um toque do Mago Cinzento. E aí? Não é interessante entender palavra a palavra esses trechos, que até podem contar com legendas, mas nem sempre estão completas? Digo aí nos comentários o que acharam. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho